Eita caralho! Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um setado Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um setado Toca a valgada, toca a valgada, toca a valgada Então repara, quando eu dançava joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó barrada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara, quando eu dançava joga bem na tua cara Sai no alto e joga o bumbum Bumbum, 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 bumbum Oh, tu veio de bilhete premiado Bigode infinim, pose de safado Todos dineros e jogando charme pro meu lado Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada pra dar Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada pra dar Sento, 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 vai Sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, vai, vai Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, goza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Que rola, tu pede, bota Descontroladamente, apetitosa Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Atacando o pau nas malditas Surfando lá no... Nesas fosse pra sentar pros parça Uh, uh, uh Tô sentindo que vai pés de mais um Hoje as gata branca são vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sauna Fica até mais tarde Ai, ai, ai Se eu te sou aqui, se eu te tá demais E que eu amo o jeitinho que você faz E faz, e faz Chora, chora, chora Se trata garota Sai da minha bota Arrascou minhas roupas Queimou dois mortos Eu já bastou Cheia de histórias Chora, chora, chora Ai, caralho Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh, oh, oh Porque não é uma seta forte Amor Tu veio de bilhete premiado Bigode infinim Pose de safado Todos verozinhos jogando charme pro meu lado Vou te mostrar Cansei de falar Você me inspirou Vou dar uma sentada pra bar Vou te mostrar Cansei de falar Você me inspirou Vou dar uma sentada pra bar Santo, santo, santo faz Santo, santo demais Chora, chora Se trata garota Sai da minha bota Arrascou minhas roupas Queimou dois mortos Eu já bastou Cheia de histórias Chora, chora Bumbum, marcando meio-dia Bumbum, marcando três horas Bumbum, marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê-ta Tchê-ta, tchê-ta Vai com o bumbum Isso é tripe, isso é um rio do doisinho Bumbum, caro talentinho Quebra de ladinho Pressiona, poupa, o som desse pontinho Bumbum, caro talentinho Quebra de ladinho Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Oh, oh, oh Por que não é maceta forte Ah, shit Here we go again Go babies, go babies Go babies, go babies Pijou que cabelão Tava lançando as bravas Mano tem muita novinha Descendo no chão Rebolando as duas Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer Fudendo beco na casinha E a tropa do lazeja Como coitas amiguinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Surra de cassete Bem na tua bucetinha Toma, vai novinha E pinde esse cachorro Vigalapa E pinde esse cachorro Vigalapa Mas me liga depois Que eu tô ocupando Quem tem uma caixorra Aqui de quatro Rebolando pra caralho Tô ficando pra caralho Me liga depois Que eu tô ocupando Quem tem uma caixorra Aqui de quatro Depois do chá Cê nunca vai me esquecer Vai ser só botada Cheira aqui na tua cara Vai ser só botada Tremidinha de pisar Vai ser só botada Cheira aqui na sua cara Vai ser só botada Ela sabe bem representar Que a potência que ela tem Jogando esse bundão no chão Vai mulher Mulher Eu vou lá forte Olhar pra trás Com o tesão No seu marido Prova Mulher Mulher Sou piranha Assim mas só em cima Da sua cama Fora do abatimento É a postura de dama Sou piranha Assim mas só em cima Da sua cama Fora do abatimento É a postura Me apaixonei Big bag Big bag Bustin' at the Bentley Band Fagaman Valenciaga Party back And all these bitches fuck Big bag Bustin' at the Bentley Band Fagaman Backin' back Party back And all you bitches fuck And all this SAY Small Bustin' at the Bit Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida e seja assim Cê lembrou, clica, clica, desvio, lembrou Clic, clica, 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 clica Uh, 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 eu tô sentindo que vai pé de mais um Hoje as gata branca é só vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu gosto muito quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sala ficar até mais tarde, ai, ai, ai Só disse o que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz, e faz, e faz Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha logo quando você vai vai Ah, shit, eu fico aqui Go babies, go babies, go babies, go babies, go babies É a tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no casco Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma maceta forte Oh, 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 porque não é uma maceta forte Here we go again Go babies, go babies, go babies, go babies, go babies Bumbum marcando o meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis Bumbum já é nove horas Vai com bumbum Tchê, 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 tchê Ah, shit, here we go again Go babies, go babies, go babies, go Go babies, go babies, go Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar E fim desse cachorro, vira lata E fim desse cachorro, vira lata Mas me liga depois que eu tô com o pau E tem uma caixão aqui de quatro Debolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau E tem uma caixão aqui de quatro Loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar É agressividade, então vai tomar Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco no nuca No plantão pra tirar foto com o revólver Ai, caralho Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é mais senta forte Bumbum, marcando meio-dia Bumbum, marcando três horas Bumbum, marcando as seis Bumbum, já é nove horas Oi, a gente não toma um Putaria, rola filme Novinha, bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me engano E o famoso Degustapone Bebendo a cavalo branco E lá no final do rumo E voada com a diferença Tocida de peça Que vai ficar Puxei na minha folha Linho 5x7, 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 5x7 A maquininha que hoje eu passo Xereca Que traz a maquininha que hoje eu passo Xereca O que é isso que eu faço? O que é isso que eu faço? O que é isso que eu faço? Que tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprar um arsenal de festa Um arsenal de balagora Toma pai Toma, toma rajata Agora toma pai O barraco do papai Não tem a mão, só cachorrada Parece, né? Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na teta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandida Conhecida no serrão como Maria Bandida Ela senta, ela aqui tá na porta do meu Ela senta, ela aqui tá na porta do meu Eu te odeio, mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio, mas... Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma glock que era E duas maquidas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fudida Eu vou te dar... Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last whenever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life? Oh, I... Get like this every time On these days that feel like you and me Every anniversary Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi, no 12 é lá, vai sentar Só copo no alto, só tapa no vento Arrança a placa, senão vai moer Mochila nas costas, radinho no bolso Então tá mocado, nem vou esplandar Se algum vir na bota, leva na cidade Bota, desce ver... Fico, big, salve mano, perdão Tudo azul Céu... Carro faz lu... Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é slow imaginário Tô no pet, Mario Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma dó que espera Duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fugido Eu vou te dar logo um novo umbito Mas eu sou o violeto e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as donas de casa e passa mal Tô com a dança na minha mochila Rapariga esperando por mim Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi no 12 Ela vai sentar só copo no alto Só tapa no vento Arrança a placa senão vai moer Mochila nas costas, radinho no bolso Então tá mucado, nem vou esplandar Se algum fim na bota levar, não se desce É ruim com Pinot, Fiat, Fiat Música Ela falou que tá legal Não sei se é comigo ou se ela é da classe Yeah Gatou E uma cavada mesmo Mateus Silva que falou Você tá falando em mim o tamanho desse copinho É só o fim de ralar Brota vem aqui E vê se não passa por não Tá sentado com um dão E já vou avisar Eu não quero me relacionar O grave faz duro One, two, three Think I got you, baby Don't tap out, fight into the heat She said, look ma, no hands And no dollar, I don't dance Oi, é que a fila com a mão Putaria, rola a fila Novinha, bate, bulu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me engano Que o famoso rego está forte Bebida, cavalo branco Que lá no final do rumo Ele voa da coisa, febeza Tô a fila de peça Que vai se vai Puxei na minha fila Linha, cinco, sete Cinco, sete Cinco, sete De me peca, me peca Veneno O cabelo na água E tá camisando, damn you Better take the time And call on my bandido E a bunda dela bate I know where to make the girls Bate, bate, bate When you're cheating Like you're number one Baby E a bunda dela bate Muggle bricks to China I tell all my numbers Cut the check Cut the check Bust it down Turn your goofy down Pow I'ma lose this on it Yes, let's on it I'm a bad bitch I'm a stupid sonnet I'ma bust it open I'ma go stupid I don't dig Como um bolace Oh, dame Dame, 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 dame Dessa maneira Que mueves tu carera Me acerquei Me acelera Dessa maneira Y'all wait you beautiful girl, mas não vale um real A bitch posa em mim, do camarim, tipo o Rugal Forneceram as peças pra nós, bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando I know that's right Fake bag, bustin' out the Bentley band Take a man, Balenciaga, party back and all these bitches fuck It's fake bags, bustin' out the Bentley band Take a man, workin' back, party back and all you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up, then it's up